E em todo o mundo, esta é uma semana dedicada ao aleitamento materno. Olhando para os dados de Cabo Verde, atualmente o país tem uma taxa de 42% de aleitamento materno, exclusivo, e o objetivo é chegar aos 50% até 2025. A meta faz parte das estratégias do Ministério da Saúde, que comemora em parceria com o INICEF e o Hospital Regional Ramiro Figueira a Semana Mundial do Aleitamento Materno. O Hospital Regional Ramiro Figueira comemora a Semana Mundial do Aleitamento Materno sob o lema Fortalecer a Amamentação Educando e Apoiando. A PCA do Hospital Ramiro Figueira, Cláudia Silva, fala dos esforços feitos por esta estrutura de saúde e dos seus profissionais para conseguir a certificação como Hospital Amigo da Criança. Temos feito, ao longo do ano, uma série de formações e capacitações técnicas a todos os nossos funcionários, a todos os nossos colaboradores, para que estejam cada vez mais preparados em fornecer, em dar o melhor tratamento, atendimento e cuidados de saúde a todos os nossos utentes. Então, tem-se falado muito na questão da violência obstétrica recentemente e queremos mudar este paradigma. Queremos focar numa experiência positiva do parto. Ivandro Monteiro, secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, garante que o Hospital Ramiro Figueira está bem próximo de obter a referida certificação. Aqui no Hospital Ramiro Figueira, regional, estão largos passos de alcançar. Eu acredito que, provavelmente, até o final do ano, será certificado como Hospital Amigo da Criança e será o quarto no nosso país, de entre seis hospitais, quatro regionais e dois centrais, para que, de uma forma célere, possamos alcançar 100%, digamos, dos hospitais em Cabo Verde, que sejam certificados como Hospital Amigo da Criança. Uma das metas propostas pelo Ministério da Saúde é chegar aos 50% de aleitamento materno exclusivo, mas para isso pretende-se replicar a experiência do Banco de Leito Humano para a região de Barlavento. Iremos começar a desenhar e dar os passos para termos também, a nível do Barlavento, no Hospital Central do Dr. Batista de Souza, um novo serviço de Banco de Leito Humano para a região norte. Assim como vem sendo feito há quase 10 anos, o primeiro exemplo a nível do continente africano, em Cabo Verde, para a resposta de estender esse limiar que queremos alcançar, que é pelo menos 50% até 2025, mas eu acredito que Cabo Verde está num caminho acelerado e que poderíamos alcançar essa meta ainda antes de 2025. Após a apresentação do projeto Hospital Amigo da Criança e do Código de Comercialização dos Substitutos de Leito Materno, teve lugar o descerramento de placas e a entrega simbólica de materiais à maternidade, como cadeirões para acompanhantes e para o conforto das mães durante a amamentação.